E agora a gente fala de negócios. A Volkswagen vai dividir a produção de caminhões no Brasil com o país da América Latina. Assunto, lógico, para o nosso comentarista de business, Bruno Meier, diga pra gente qual foi o país aí escolhido. Sabe com quem, Elisângela? Com a campeã do mundo na Copa de Catar com a Argentina. Bom dia pra você, Elisângela. Bom dia pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, a divisão de caminhões e ônibus da Volkswagen vai começar a produzir veículos na Argentina já a partir de 2024. E vai fazer com que os nossos vizinhos argentinos dividam com o Brasil a produção local. A montadora alemã, ela já tem uma operação no país de Messi responsável aí pela fabricação local de automóveis na cidade de Córdoba. Agora fica aquela pergunta, né? Por que essa decisão da Volkswagen, num país que agora tem aí a taça do mundo desse ano dessa Copa, mas que está muito prejudicado economicamente? Por que essa decisão? Bem, porque a produção dos caminhões vão ser exclusivamente destinada ao mercado local. Hoje, os caminhões e ônibus da empresa são importados da fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, Elisângela. Agora explica pra gente como que é essa justificativa da montadora e também a parceria Brasil-Argentina, é isso? Exatamente, Brasil e Argentina. Bom, o presidente, Elisângela, da Volkswagen Caminhões, que é o Roberto Cortez, ele disse o seguinte, que essa é uma maneira de reforçar uma estratégia aí da montadora de internacionalizar a empresa. Porque a Argentina, ela tem uma tradição aí de ser o principal destino de exportação da divisão de caminhões da Volkswagen na América do Sul. Portanto, a partir de agora, de muito breve, não é a partir de agora não, cinco modelos importados do Brasil serão fabricados em Córdoba, exceto a produção do caminhão elétrico e-delivery, chamado e-delivery, que vai continuar sendo exclusividade da fábrica brasileira, ou seja, a fábrica aqui no Brasil, principalmente em Resende aí, vai ter uma importante, importante destino aí de fabricação de veículos, tanto de carros quanto de caminhões, mas agora tem essa parceria aí mais extensa com a Argentina. Maravilha. Negócios sempre com o Bruno aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada, viu? Com certeza. Boa segunda a todos.